Olá gurias e gurizes, tudo bem? Mais uma terça-feira pra gente conversar sobre produtos que eu uso, enfim, minhas rotinas. E desde quando eu voltei com esse tipo de vídeo aqui pro canal, os pedidos pra que eu fizesse vídeo mostrando rotinas completas começaram a surgir e muito. Por isso o vídeo de hoje é um kit pra quem deseja tratar os poros. A gente sabe que poros dilatados são bem complicados de tratar, porque implica em vários produtos e também a própria pele tem o seu porquê de ter aqueles poros. E como eu sempre explico aqui nos vídeos, quando eu falo de limpeza de pele ou de manchas de pele, enfim, que cada pele tem as suas características. E por isso cada pele precisa de um tratamento específico para qualquer função, para qualquer objetivo que a gente deseja. Infelizmente não tem como ter certeza de que será benéfico pra todos os tipos de pele. A ideia desse kit é juntar alguns ativos que promovem limpeza profunda da pele, purificação nos poros. O ativo que trabalha diretamente nos poros, que é o ativo perifinil. E a pessoa que tem a pele oleosa com alguns cravinhos, ou então um pouquinho de acne, um pouquinho de marca ou manchinha de acne, também vai conseguir ali um leve clareamento na pele. E pra compor esse kit a gente vai usar sabonete de argila verde, um tônico facial de zinco a 1% apenas, que é o suficiente pra tratar a pele oleosa e pele com poros dilatados. O nosso querido sérum com perifinil, que é o ativo que age diretamente nos poros dilatados. E um gel calmante que leva alguns ativos que, além de acalmar essa pele, promovem o clareamento de algumas manchinhas de acne. Enquanto, claro, trabalha pra fechar os poros. Pra usar isso é bem de boa. Todas as noites vai lavar o rosto com sabonete de argila verde. Uma limpeza ali normal da noite. Depois de lavar a pele, deixa o rosto sequinho e aplica como auxílio do algodão o tônico de zinco. Depois que a pele absorveu o tônico, que é bem rapidinho de absorver, aplica no rosto todo o gelzinho calmante. E quem deseja pode aplicar um pouquinho no pescoço também. Depois do gel, basta aplicar com os dedinhos ali um pouquinho do perifinil nas regiões onde tem poros dilatados. E dormir assim mesmo. No outro dia pela manhã, lava o rosto normalmente e pode até usar novamente o sabonete de argila verde e logo depois tonificar usando o tônico de zinco. O gelzinho calmante e o perifinil usa apenas à noite. Não usa pela manhã. E é muito importante não esquecer a proteção solar, porque a pele vai precisar, porque ela vai ficar sensibilizada. Eu já quero agradecer muito as pessoas que pediram, que me mandaram vários e-mails pedindo pra eu dar dicas aqui toda terça-feira, ou uma terça-feira sim e uma não, com rotinas de pele já pronta. Eu já desempenho esse trabalho lá no blog, mas eu vou trazer em vídeo esse tipo de conteúdo também. Muito obrigada de verdade as pessoas que pediram por esse conteúdo aqui no canal. E eu vou deixar aqui na descrição o link da nossa loja e também o link do blog, com um post pra esse vídeo aqui. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.